Boa tarde, amigos. Estão quase meia tarde mesmo. Obrigado por comparecerem na minha palestra. Eu sou o Rudá Moura. Você já até tem visto antes em palestra como Matando Java e Mostrando Python. E por que Python é tão lento? Então, inclusive, eu tenho aqui a presença do Oswaldo, que umas edições atrás fez uma apresentação bem interessante e polêmica comigo sobre as vantagens de Python em relação a Java. Alguém estava presente nessa palestra? Matando Java e Mostrando Python? Eu lembrei de tu, a gente conversou ontem, não foi? Não fiz de 5, pois é. Faz tempo, foi bem bacana. No caso, para vocês me conhecerem um pouco, meu perfil profissional, eu gosto de dizer com orgulho que eu sou o autor do Rudix, que é um sistema de portes para Mac, que eu comecei desde 2005. Só que, bom, mas eu não só trabalho com Mac. Muito tempo atrás, desde 1999, eu trabalhei numa empresa chamada Conectiva, que fazia o Conectiva Linux. Oswaldo, coincidentemente, também estava presente. A gente fazia uma distribuição Linux chamada Conectiva Linux. E eu e ele éramos da equipe de desenvolvimento, fazíamos pacotes, compilávamos GCC, toda a estrutura de pacotes, a gente participava ativamente disso. Então, como? Isso, a gente saía, às vezes a gente estava trabalhando muito sério num problema, vou me pacotar, não estou conseguindo, GCC não está compilando, não sei o quê. Aí, de repente, vamos lá no Extra, que era um supermercado que tinha. Ah, então tá. E daí desciam cinco caras, a gente ia lá no Extra, comprava algumas besteiras, uns pacotes enormes de fandangos, sei lá, e voltava de novo a trabalhar. Porque a Conectiva tinha esse espírito muito, que hoje em dia acho que é bem comum, as empresas serem um pouco mais, terem liberdade, daí as pessoas terem liberdade para desenvolver. E até sair e fazer as coisas. A Conectiva, em 1999, tinha essa cultura, as pessoas eram muito abertas nesse ponto. Então, o meu know-how tem Mac, tem Linux, comecei a trabalhar com Python, também na Conectiva, a gente aprendeu a fazer ferramentas, pequenos scripts, que antes eram em Shell, depois faziam em Python, para automatizar o processo. Também em 2005, eu trabalhei no Instituto Nokia, e a gente fez o Python para Miami, que era um dispositivo móvel, está tendo um barulho meio Kraftwerk aqui, e o Oswaldo também estava presente, e coincidentemente, eu tenho a companhia aqui do amigo Oswaldo, em três eventos do meu histórico profissional. Impressionante. E assim, desde a Conectiva, em todo o trabalho que eu tive, que eu participei, trabalhei no Terra, trabalhei ultimamente na Aracon, e agora na Red Hat, eu trabalhei com Python. Qual é o propósito dessa palestra aqui? Que é a palestra Python para peões? Eu confesso que depois eu fiquei meio chateado, com a minha proposta de palestra. Eu achei que foi infeliz um pouco o título, não diz muita coisa, eu quis chamar a atenção e tal, e talvez... Mas a gente vai discutir isso depois. Então, o propósito dessa palestra, é fazer de maneira simples e clara, que a gente tem que distinguir bem, a programação, o que a gente está fazendo no script para fazer uma automatização de alguma tarefa, ou de alguma atividade, e fazer um programa. Poxa, o que é fazer um programa em Python? O que é fazer um script? Eu queria dar bem essa dimensão, e tentar falar algumas dicas que eu sempre, nos lugares que eu tive, sempre precisei fazer, e eu queria repassar para vocês. É uma palestra para iniciantes, tipo, não é intenção, não vou mostrar nada mágico, até porque eu também não tenho, eu não tenho super skills em Python. Eu conheço apenas o básico do Python. E, eventualmente, se eu tiver alguma coisa mais difícil de entender, sei lá, por exemplo, decorators, eu tenho que dar uma olhada lá e tento entender melhor. Mas, realmente, o que eu sei do Python é muito mais básico, e eu fico muito satisfeito com essa parte dele, que me dá bastante liberdade e potencialidade mesmo assim. Não vou falar de coisas glamurosas como metaclass, decorators, design patterns, e tudo mais. é só mesmo uma coisa bem básica, e é por isso que eu acho que eu tentei botar com o título de Python para peões, mas não sei se é bem, se é feliz o comentário. Público-alvo iniciantes. Então, para vocês me conhecerem um pouco mais, se tiverem curiosidade, tem o meu site pessoal, rudamora.com, eu também estou no Twitter. Na verdade, o Twitter, para mim, eu acho que é o canal principal de comunicação, eu gosto muito de usar o Twitter, e também de me informar através do Twitter. Tipo, RSS, eu nem leio mais feed, essas coisas, tudo é Twitter para mim. Eu trabalho na Red Hat, que é a empresa que faz uma versão de Linux também, o HELL, e agora eu estou trabalhando na equipe de autoteste, virtuoteste, que é a parte de virtualização com a VM, numa infraestrutura de teste chamada autoteste. Ele também é um projeto público, que a Red Hat trabalha muito com isso, através de projetos open source, que ela está em cima, que ela patrocina, dando também o conhecimento e as pessoas, os funcionários trabalhando, e é um projeto open source. então, o autoteste é um projeto open source que vocês podem olhar no GitHub e podem participar. Isso é muito legal que aconteça dessa forma. Engraçado, só um parênteses, ainda agora eu assisti a uma palestra do cara da Disney, Paul Hildebrandt, foi fantástica. Alguém assistiu a essa palestra? O Keynotes, né? Ah, fantástico, né? E agora também teve uma palestra interessante sobre mutantes, eu não peguei toda, mas eu vi que ele teve uma dificuldade no final. sempre que a gente vai fazer uma coisa que envolva uma demonstração, a batata sempre dá algum problema. Então, eu tenho agora, fiquei na minha cabeça com dois objetivos em frente, assim, poxa, uma palestra espetacular, cheia de, que foi a palestra do cara da Disney, cheia de motivações visuais, interessante, e cheia de conteúdo, e também uma demonstração. Então, a minha palestra não vai ser visualmente interessante, vai ser uma palestra com os slides e demonstrando algum código e talvez executando e com alguma sorte, como aconteceu com ele no final, o palestrante anterior, vai funcionar. Então, vamos agora à palestra. Python para peões. O que a gente vai falar, basicamente, é o básico para criar um script, assim, umas ideias. A função main, que eu acho muito importante, e parciar opções, parciar comandos, fazer login e tentar dar alguma conclusão nisso tudo que a gente vai falar aqui. A ideia da função main, ela me surgiu, basicamente, quando eu comecei a programar. E na minha época, a gente programava em C e em Shell Script. Até hoje, a gente ainda faz coisa em C e eu acho a linguagem que, apesar de estar velha, mas ainda ela é muito usada e eu acho que se você quer aprender a C, você não vai se arrepender. Ela continua valendo e é uma linguagem muito utilizada em sistemas. E o primeiro main que eu lembro de C, eu fiquei assim, poxa, mas que coisa mais... cheia de informação, né? Tem uma declaração de tipos, tem um retorno, tem umas variáveis ali, um inteiro, um vetor de caracteres. Então, esse é o jeito do C de fazer as coisas. E isso, o nome main, ele é um nome muito específico. Tem que ser esse nome para poder entrar na execução. Poxa, isso aqui a gente vai pular um pouquinho, que não é agora. Então, eu pensei em um nome melhor, assim, Python para peões, mas talvez Python para pessoas comuns, Python para programadores. Então, fiquei um pouco arrependido no título. Não sei, alguém tem uma sugestão da até agora que eu falei? Python para peões, tá. Como? Python for dummies, pode ser. Mas nós somos dummies? Não sei, a gente às vezes só mergulha em uma linguagem porque não conheceu, está precisando trabalhar e tudo mais, né? Pode ser, pode ser. Python para meros mortais, boa. Eu gostei do título, eu acho que ficou melhor, Python para meros mortais. Até podia parar aqui, e escrever alguma coisa, mas eu acho que, senão vai alongar demais a palestra. No final dos anos 90, assim, e começamos no ano 2000, a gente viu uma escalada de ascensão de umas linguagens dinâmicas. A gente viu Perl, principalmente, a web começou com Perl, vamos ser sinceros. Muitos scripts em CGI eram feitos em Perl. Aí o Python surgiu também, nessa época, e começou a ganhar popularidade. O PHP também, até hoje, está aí presente. aí eu vou tentar mostrar essa palestra, porque é melhor a gente pensar em vez de fazer um script, a gente fazer um programa. Antes de falar de fazer um script, eu acho que é importante falar do Unicode. Esse é um tema muito polêmico no Python. Eu não vou tentar responder nessa palestra, porque eu não tenho tempo, e talvez não tenha paciência para tentar explicar. mas eu acho que a primeira dica que eu posso falar para vocês é, se vocês forem fazer um script de um programa em Python, põe essa linha que está aqui de comentário, de code em UTF-8, que é o primeiro passo para você começar a tentar resolver o problema de Unicode. Por quê? Porque aí, pelo menos, você vai dizer que no teu código, você está usando um conjunto de caritese do Unicode em UTF-8. Então, pelo menos, você vai poder botar no teu código os nossos acentos em português. Não resolve o problema, mas já é um primeiro passo. Ah, isso é importante. Além de escrever dessa maneira, configura o teu editor de texto favorito para utilizar o UTF-8. Não pensa mais em Latin One, isso aí é passado. O presente é UTF-8. Usem UTF-8. E, principalmente, se vocês estão trabalhando para a internet, para a web, em servidores Linux, eu não botei aqui, mas usem a quebra de linha do Unix, não a do Windows. Se você está programando em Windows, tenta forçar o teu editor a salvar no teu editor a quebra de linha do Linux. Por quê? Porque isso aí é tão simples, mas dá muito problema. É uma coisa impressionante como a gente se bate com essas duas questões, de encoding de caracteres e quebra de linha. Outras condutas interessantes, antes de a gente fazer um script de um programa, é a gente alinhar, indetar, ou fazer um espaçamento de código, de blocos, de uma maneira utilizando apenas espaço. Use quatro espaços. Não usa tab e nem mistura tab e espaço. Eu até botei usar espaços ao invés da abolação. Eu prefiro dizer que é sempre melhor usar os espaços. Nunca usa os tabs, porque isso gera problemas. Dá uns erros de execução meio sinistros por causa da falta de alinhação meio estranha. Então, usa quatro espaços para fazer essa forma. Existe uma PEP do Python que é uma proposta de ideias e tudo mais, e essa está valendo, que é como tu deve desenvolver um código em Python. Boas condutas. Então, dá uma olhada nessa PEP 8 que ele tem lá informações. O Emacs, eu não vou falar aqui sobre editor de texto, qual é o melhor e qual é o pior. Eu já usei o Emacs. O Emacs, ele tenta até botar o código do Python de uma maneira mais limpinha. Ele consegue bem até fazer isso. O VIN não é legal. Ele tenta sempre botar para o padrão o tab. Então, a primeira coisa que você também... Segunda coisa, além de declarar o encode, põe essa linha de comentário que vai fazer o teu VIN fazer o alinhamento através de espaços. Um comentário do teu VIN em ser, às vezes, você está usando no Mac e pode ter que botar essa linha setModLine para poder respeitar esse comentário ali. Então, põe os encodes, põe a linha do VIN para poder conviver bem com outros programadores. Porque nem todo mundo usa Emacs, nem todo mundo usa o VIN. Alguns usam o Eclipse, outros usam o Gedit, outros usam o Sublime, outros usam o TextMate. Então, cada um usa o jeito, mas procura manter uma forma bem homogênea de programação, seguindo a PEP8 idealmente. Nesse curso que a gente vai apresentar agora, curso da palestra, não é um curso, nós vamos falar sobre um comando chamado retrieve, que ele vai simplesmente bater em um URL e pegar o conteúdo que está dentro daquela URL. No caso, eu vou fazer tipo um curl ou um wget de brinquedo. Então, tem ali um URL, eu vou fazer um retrieve e ele vai pegar. Então, vai ter umas opções que são um help, vassin, headless output, que vão fazer algumas ações e tudo que ele vai pegar depois disso é o URL. Esse aqui é um exemplo bem simples de um programa que tem uma função main dentro dele. Esse outro exemplo aqui é, digamos assim, você chegou agora, você vai fazer um retrieve, você tem que pegar um conteúdo da URL, certo? De uma web. Como é que você vai? Primeira abordagem que você tem, eu pelo menos tenho essa primeira abordagem. eu vou lá, faço um script e tento pegar o conteúdo. Tem algum problema com esse conteúdo aí que está sendo exibido de fonte? Vocês podem criticar essa abordagem? Ela resolve um problema, eu preciso pegar um conteúdo da web e eu obtenho esse conteúdo. Mas qual é o problema dessa abordagem aí? Alguém tem algum comentário? Ele executa. Se tu tentar importar esse, 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 retrieve script, ele como módulo, ele vai executar, você já sair executando. Esse é um problema. Algum outro problema? Bom, não tem função, né? Então, também eu não posso nem debugar como uma função, chamar como um parâmetro uma função, um interpretador, por exemplo, depois de importar. Esse é também um outro problema. Mas basicamente ele resolve um problema, que é pegar um conteúdo da URL, mas ele tem uma série de problemas de integração depois. Ele não pode virar um módulo, e fica mais difícil de debugar. Então, isso que eu chamo de um script para mim em Python. É um hack rápido que resolve um problema. Mas ele não é muito útil para o futuro. Esse cara aqui já ficou meio complexo demais, mas para mim, ele é um programa em Python. Por que ele é um programa em Python? Primeiro que ele está quebrado em funcionalidades definidas em funções. Podia estar em classes e tudo mais. mas eu utilizei funções. Com um erro aqui presente, que não tem documentação, devia estar documentado, mas tudo bem. E ele tem um ponto de entrada do main aqui. Certo? E principalmente, ele tem essa entrada aqui, if name igual a main. Por que essa construção em Python? Porque essa construção em Python, se você tentar executar com ele como um programa, ele vai dizer que o name, a variável name, é igual a main. e ele vai sair executando o main que está ali definido como uma função. Se você tentar importar, ele não vai sair executando como o Marcelo Malmo falou aqui sobre a crítica do teu script. Então, dessa maneira que está escrito aqui, eu vou poder fazer um import dele como módulo e dessa forma tentar poder debugar e tentar usar ele como uma biblioteca. Agora, o que é um programa, um módulo na biblioteca? Então, no caso, um programa foi o retrieve que pega pela URL. um módulo vai ser um cara que eu vou fazer um import dentro dele. No caso, se ele se chamar retrieve.pip, eu vou fazer um import para o outro retrieve. E daí, eu vou poder usar chamadas das funções que estão lá dentro como uma biblioteca. Retrieve getContent, que vai pegar o conteúdo da URL e o getHeaders, que pega apenas os headers da requisição. E onde estão os módulos? Bom, quando a gente está programando em Python, o interpretador já define alguns pontos padrões. esses não são todos, mas eles estão presentes dentro do diretório corrente. Então, se você tiver um programa .py do seu diretório de trabalho corrente, ele vai ser possível de ser carregado como módulo. Dentro do UserLib64, Python 2.7, dentro do LibDinload, que esse aí tem os bindings em C, e os SitePackages, que são o diretório de extensões que você acaba instalando adicionais que não são da biblioteca padrão. Está legal? Então, dentro do Python tem uma variável de bench muito boa que se chama python.path. Essa variável, se você fazer um export dela, você vai conseguir estender o diretório padrão e botar mais outros lugares para poder encontrar módulos, bibliotecas, no caso. Dentro do interpretador Python temos uma variável chamada sys.path, que é a lista de paths que o interpretador vai usar para poder pegar esses paths. Então, aqui, no caso, o interpretador Python tem esse conteúdo agora, sys.path, cheio de coisas. muita gente não sabe mas a gente pode botar módulos num ponto zip, num arquivo zip. A gente fez isso no Python para a Maemo para poder ocupar menos espaço do sistema de arquivos, a gente criou um zip com todos os módulos dentro dele. Que aí, isso ocupava uma alocação de um arquivo, não de vários arquivos separadamente. Por um caso, um sistema pequeno é interessante fazer essa abordagem. No Python, você consegue botar os módulos dentro do zip. E tem vários diretórios ali, parte de TK e tudo mais. Não adianta muito tentar entender tudo isso aqui porque realmente é muita informação. Mas, principalmente, a gente está vendo aqui, um que tem o primeiro path ali é o que dá o caminho para o diatório de corrente. Se a gente remover esse cara e a gente pode fazer isso que é através de uma manipulação do path que não está presente, mas tudo bem. Daí, a gente vai poder tirar, pode manipular todos esses path que se eu tirar o primeiro vai acabar não podendo mais importar do diatório de corrente. Como é que eu trabalho com a variável Python Path? Eu vou lá, exporto a variável e ponho os diretórios que eu quero. No primeiro caso, eu botei aqui o homework. Então, o que tiver dentro do meu homework ele vai pegar e vai importar também. E eu botei um outro diretório opt-magiclib também dentro dele. Se eu olhar depois a variável System Path, elas vão estar lá incluídas logo no início. O meu diretório de trabalhos e mais as variáveis padrões, os valores padrões que o próprio interpretador tem. Então, a gente pode manipular, como eu falei, o System Path, você importa o SIS e depois vai lá e pode arrancar o primeiro parâmetro que vai acabar tirando o diretório de corrente e depois o append. E no caso, depois a gente tem um conceito de pacote que é um diretório. Então, com isso eu vou poder ter o quê? Uma estrutura de módulos. Então, eu vou poder, como no caso do módulo o XML tem o XML DOM. Daí, eu posso fazer uma manipulação de pacote tipo do Java. Duas coisas importantes quando a gente vai fazer um programa. A gente tem que ter uma função main e essa função main vai ser o ponto de entrada do nosso programa. Então, aqui vai retornar o status e vai ter o main. E também a gente vai querer fazer duas coisas principalmente. Parciar as opções de comandos e executar comandos. Para parciar opções, a gente tem três opções. O opt-parse, que já caducou, então não usem. O get-opt, que é mais parecido com o que tem em C e o arg-pass. Eu recomendo usar um dos dois, get-opt ou arg-pass. Eu estou mais acostumado com o get-opt, mas o arg-pass é muito mais jeito do Python de fazer, com classes e é muito mais bonitinho de usar do que o get-opt. E para fazer comandos, a gente pode fazer de duas maneiras. Eu costumo fazer da seguinte maneira. Eu pego um comando, tem um dicionário que vai ter uma variável, um valor, uma string e uma função. E daí essa função vai ser o método que vai ser chamado. Então, eu decolo esse dicionário e depois eu faço um if command, se tem aquele nome, executa tal comando. Ou, melhor ainda, existe um módulo padrão chamado cmd que você consegue criar comandos mais facilmente. Eu gosto muito de dizer que a linguagem em Python, o que mais importante da linguagem em Python são os módulos que a gente pode fazer uso dele. Porque a gente está usando só uma parte muito pequena do interpretador da linguagem. A gente não está fazendo muito uso de extensores muito complexos da linguagem. Então, o que importa para a gente são os módulos. Eu recomendo dar uma olhada nesses módulos, o pip, o boto, o palib.mc, que é de maincache, paramico, de OSSH. São módulos interessantes. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. No caso, como a gente pode fazer, desculpe, eu acabei não mostrando o programa para vocês que faz o retrieve de conteúdo da URL. Esse retrieve aqui que eu usei, ele é mais elaborado do que você vai encontrar por aí. Por quê? que ele põe um agent user e depois user-agent e depois ele tenta pegar o conteúdo comprimido, fazendo o gzip. Então, ele seta os headers e depois a requisição, se o conteúdo vier gzipado, ele descomprime e retorna para ti. Esse é o objetivo de retrieve. Aí depois eu tenho duas funções de suporte que vão lá e pegam o conteúdo ou headers de acordo com o que for chamado. No caso, eu tenho aqui um main que ele vai varrer os argumentos. Então, os argumentos 1, 2, 3 e 4 o primeiro argumento o 0 é o próprio programa e vou lá pego o conteúdo e depois imprimo na tela. Então, basicamente ele faz isso e tudo mais. Só que aqui ele não está fazendo nenhum parsing de opções. Então, como é que a gente faz um parsing de opções? Primeiro que eu estou usando agora o programa como um módulo. Então, eu estou pegando só as funções getContent e headers e no caso eu vou fazer um parsing de comandos. Bom, essa aqui é a maneira como a gente faz um parsing de comandos com getAlt. a gente vai definir os parâmetros curtos H, V, H maiúsculo, O e os parâmetros compridos que são esses aqui com o distinto dentro dessa tupla. Então, o parâmetro que aceita a opção no caso aqui é o igual e nesse caso o O é o dois pontos. E faço tento fazer o parsing de comandos e daí ele vai me retornar uma uma tupla que também que é um conjunto de valores e eu posso fazer o parsing dessa maneira. Essa é uma maneira bem comum que se você olhar lá agora os códigos você vai ver dessa maneira. Faz um loop dos opts se tiver dentro de tal se o parâmetro for tal então faça tal coisa. No caso eu vou chamar as funções que estão definidas. No final se sobrou os argumentos eu pego os argumentos e os argumentos são as horárias que eu tenho que pegar. Ele vai lá e pega o conteúdo de acordo com o flag header que está setado de acordo com a opção. Essa é uma maneira de fazer um get opt da coisa de pegar opções. A maneira de pegar comandos é bem interessante. Eu estou usando o módulo cmd e tu tem que definir uma classe que vai fazer a extensão da classe cmd mesmo. Dois pontos importantes que eu chamo atenção para vocês quando forem usar. Primeiro tu vai estender o init dele para poder ter um prompt customizado que é dessa maneira e não esquecendo de chamar o self da classe pai e daí cada comando vai estar definido dentro do underscore alguma coisa. Então se eu quiser ter um comando echo eu vou fazer do underscore echo e vou definir uma função para ele. Principalmente aqui do contents e do headers esses são os caras que vão chamar os métodos get contents e get headers. Então se eu digitar na linha de comando content URL ele vai pegar para mim. e principalmente também o help o help daqui definido. Help e o nome também daquele mesmo do que eu botei lá na frente. Help content vai mostrar o help dessa maneira que está definido dentro da função do método definido. E eu faço o main aqui que essa é a maneira de você usar um comando tu vai instanciar esse meu comando customizado que é do retriever e chamar o comando loop que vai ficar recebendo comandos até eu sair através de um comando quit ou fazer um ctrl c mesmo. Esse cara aqui eu acho que é interessante a gente fazer uma execução dele que é aquele momento que vai dar tudo errado porque quando a gente faz um demo as coisas nunca funcionam. Vamos lá. Esse entrou no loop do comandos o prompt customizado eu posso fazer um help isso aí eu nem defini nada no meu código que não tem esse string de help o próprio comando fez isso para mim tem uns comandos que eu posso executar content headers help quit posso fazer um quit aqui saiu eu vou pegar um conteúdo de uma rl content eu vou pegar por coincidência alguma que está no meu local host para não ter nenhuma surpresa get content foi lá e pegou o conteúdo ah eu quero pegar o que mais comuns eu posso ter ah o que é esse help headers help headers get request headers from url então ele vai pegar só os headers da requisição então eu posso fazer assim headers da mesma url por exemplo http localhost 8080 ele me retornou só os headers da requisição content type dele qual o tipo de servidor no caso eu estou usando esse cara é o pydoc que está executando por isso que ele está dizendo que é o b do html python 2.7 alguma coisa assim e o date dele vocês viram só com um simples módulo eu tive um interpretador de comandos que está usando um módulo que eu criei ali então em vez de fazer um script que vai só fazer uma funcionalidade eu criei um módulo que depois eu posso ter um interpretador de comandos e fazer requisições com ele através de uma outra extensão uma outra biblioteca padrão do python então são duas dicas importantes usa o getopt para poder passear comandos no caso eu não mostrei para vocês aqui mas eu posso também fazer aqui do getopt help version aqui eu posso fazer headers e pegar aqui um m tem a minha funcionalidade como linha de comando com argumentos então tem aqui um que pode funcionar como um programa stand alone só ali executando ou um interpretador de comandos com aquele cmd então são duas caras getopt e cmd sempre são mão na roda use esses caras e por último eu acho que é interessante falar para vocês que existe um módulo dentro do python que faz o log de mensagens porque é importante porque o log é uma maneira padronizada de tu informar algum sistema então usem o log esse módulo chamado login eu permito ter vários níveis de log no caso aqui eu defini o info, o debug e o error e definir como mínimo o debug então ele vai vai ser bem verboso eu vou fazer o retrieve novamente eu executei não botei nenhuma URL ele só me informou que iniciou e finalizou vamos fazer aqui mais uma requisição novamente ele mostrou muito ele já mostrou o conteúdo então vamos botar aqui o content para direcionado e apenas as mensagens de log que o próprio login mostra isso aí é um formato padrão eu posso customizar as informações que são exibidas dentro desse log mas se você está usando um sistema dentro de um ambiente sério faz uso do log não faz print não usa print usa o log por quê? porque o log é extensível da mesma maneira que você está fazendo uma exibição de mensagem na tela você pode fazer um direcionamento para um arquivo você pode jogar dentro de um syslog então ele é muito mais flexível do que usar apenas o print então faça o uso do log e por último o que faltou assim também dizer? faltou que a gente não tem teste então use em teste faça um uso de teste eu tenho um exemplo aqui de testes opa acho que foi embora direcionei para o cara errado mas enfim que faz uso do in-test faça um uso desse cara que ele vai pelo menos garantir alguma algum nível de teste dentro da coisa que você está fazendo alguém tem mais alguma consideração do que eu falei de opções e comandos e logins que seria interessante agora discutir? diga-me qual é o teu nome? fala Magna quando dá um help de um comando isso é interessante pois é eu lembro também que tem um auto-cmd que faz o parsing e também o comando juntos então tu consegue ligar os dois de uma maneira só só que ele não está na biblioteca padrão que o Tom Benta falou talvez não esteja na biblioteca padrão então se tu continue toque opt então fica fácil de incorporar porque as vezes a gente está em uma situação que a gente não pode usar coisas que não estão na biblioteca padrão então a gente fica restrito mas quando a gente não está é interessante a gente ter opções então com o doc opt que tu falou pode ser uma opção de login também de testes então eu acho que o que a mensagem que eu quero dar para vocês é justamente isso vai fazer um script rápido? faça mas no final das contas faz um programa faz uma coisa elaborada faz uma coisa que loga que aceita opções de linha de comando que tenha um interpretador de comandos e que tenha testes por que? porque depois tu pode fazer mais coisas em cima porque a gente sempre trabalha pelo menos eu que não construo APIs e não faço sistemas grandes a gente sempre está construindo em cima de coisas que já existem então o mais importante também é já que a gente está construindo vamos dar suporte que as pessoas façam mesmo eu acho que dessa maneira que eu quis apresentar para vocês é uma maneira que permite você conviver com outros programadores e também que outras pessoas colaborem com você e eu então eu deixo aqui algumas referências no caso que a primeira coisa que eu li foi esse Python Man Function do Guido Van Rossen que por sinal está até aqui no meu histórico do Firefox o Guido ele não escreve mais no Aritma Developer porque bom esse blog também é só Java e Scala ficou meio estranho também mas eu gostava quando ele escrevia no Aritma os blogs dele e tal esse é antigo é de 2003 mas ele faz uma descrição bem complexa eu recomendo vocês darem uma olhada nesse artigo que ele destrincha bem como fazer um main inclusive falando do GetOpt então basicamente era isso que eu queria falar para vocês agradeço a participação e então vamos trocar uma ideia que vocês tiverem aí a respeito a gente pode conversar agora duvidas alguma questão contribuição experiência fala Marcelo como é que eu trato o pipes na linha de comando na verdade tu quer executar vários tu quer executar um outro comando fazendo o pipe tem o S o módulo S tem o pipe agora tu pode fazer um pipe do tipo do Unix ou então tem o Subprocess também acho que faz essa parte de outro módulo da biblioteca padrão para poder fazer executar um comando remoto remoto quer dizer executando um outro comando e pegando find pipe grab find pipe grab tem um que emula o pipe do Unix que é bem baixo nível que faz exatamente isso aí tem módulos mais elaborados que fazem tu consegue chamar um comando e ter o retorno de status dele e o resultado da saída dele você consegue executar esse cara aqui o command pode fazer isso porque se tu direcionar a saída a entrada para o standard um arquivo no caso aquele roteiro de arquivos ele vai ser executado como um comando como se tu estivesse realmente digitando é o redline no caso pois é e no command também é a mesma coisa tu direciona um arquivo ele vai receber aqueles comandos como se fosse um roteiro de instruções para ser executado mesmo como se estivesse digitando no prompt é a mesma coisa entendi então obrigado por entender não é um pipe que tu queria fazer no caso é o pipe quem faz é o próprio sistema mais alguma pergunta pessoal é que encerra por exemplo um pipe pode encerrar quando o arquivo terminou e no caso do modo do comando cmd do módulo cmd ele trata o end of line então existe uma entrada de end of line que termina também de executar o comando que está bem que está dentro desse cara aqui que se eu mostrar aqui para vocês ele vai ter aqui do eof opa um log aqui do eof esse cara que trata no caso quando terminar o arquivo porque terminou e daí ele vai fazer um return que vai sair desse prompt de comandos eu posso ter várias instâncias de cmd na verdade não instâncias mas extensões de cmd eu posso fazer então para cada funcionalidade eu posso criar extensões de cmd para poder tratar daquele caso aqui só fiz um bem simples que só vai pegar e executar os comandos do content do headers mas eu podia ter vários interpretadores diferentes de acordo com o contexto da minha aplicação é bem útil esse cara para ter comandos e são coisas bem simples então vocês podem usar e não vão ter problema de utilizar porque são muito simples esse é o objetivo da minha palestra ok ah vocês sabem qual é a peça mais importante do xadrez? qual é a peça mais importante do xadrez? rainha rei e aí? o peão não é o peão mas mas por que tu acha que é o peão? não a peça mais importante do xadrez é o rei porque se tu perder o rei tu perder o jogo então ela é a mais importante a segunda mais importante é a rainha porque ela tem muita mobilidade ela tem muita força o peão ele é muito fraquinho ele é muito recinto no movimento que ele pode fazer mas ele tem uma moral na história filosófica do xadrez ele pode comer a rainha e pode virar no bom sentido e pode virar primeiro que no xadrez não se come a dama é que se come no xadrez se toma a peça é verdade deixa eu me corrigir então tomar a rainha o peão toma a rainha e no caso o peão ele pode se tornar assim a rainha então se ele chegar ao lado do poder ele vira uma peça muito poderosa também então o peão ele é estratégico se você posicionar corretamente você consegue ter uma defesa e posicionar teu jogo pra ter uma desenvoltura de ataque e conseguir vencer então a gente nunca deve se menosprezar quando a gente pensar peão a gente não é não é uma coisa muito, não é ralé a gente somos pessoas que movem as coisas e podemos fazer potencialmente mais coisas do que a gente acredita que pode fazer então essa é a minha moral também da história um pouquinho por isso que eu escolhi o título também ok? é isso aí aplausos 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 tchau tchau